Uma mulher de 53 anos foi flagrada hoje de madrugada com mais de 34 quilos de maconha foi na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Venceslau. Ela viajava em um ônibus que passava aqui pela região e seguia para São Paulo, capital. Durante a fiscalização, 43 tabletes de maconha foram encontrados em uma mochila e também em duas malas da passageira. Ela contou para os policiais que foi contratada para levar entorpecente até o terminal da Barra Funda, em São Paulo. A mulher segue presa e a espera de audiência de custódia.